Oi, Catitos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Porque a gente está bem, e se você chega agora, faz o quê? Deixa o like, compartilha. E comenta, porque ela é envergonhada, hein? E segue lá no Instagram, arroba o Jato Pevernãs. E hoje, eu comprei os materiais, vou mostrar um por um de cada um, com a reação. E pra vocês verem também o que a gente comprou. Eita, lá vem uma moto, olá, basúria. Pronto, a moto passou. Aí agora, gente, eu vou entregar o de pé e vamos ver a reação dele. Eu vou mostrando um por um pra ver se você vai gostar ou se você não vai gostar. Vou logo dizendo que as capas dos cadernos é de super-herói, porque não tinha outros cadernos. Tentei procurar outras capas, mas não tinha. Não, a tua é de um jogo que tu gosta muito. Qual é o jogo? Vou mostrar. Ó, primeiro, a mochila de Peba é a mais diferente. Porque só, é, aqui tinha. Eu achei linda essa mochila aqui, ó. Espera aí, deixa eu montar a mochila tudinha aqui, ó. É a do pequeno Price, eu fiz. Ó, ele é bem bonitinho, tem divisão aqui, ó. Tem divisão no meio, gostou? É pra ter gostado, porque se não gostar... Agora eu vou abrir, ó. Primeiro, primeira reação... Ah, foi a Carla que arrumou. Primeira reação, ó. É aqui no meio. Ó, uma caixa de lápis de pintar. Porque ele tá no pré, né? Os outros grandes eu não comprei caixa de pintar, viu? Porque você não é criança mais. Uma caixa de canetinha. Agora, toma cuidado. Comprei um estojo dourado, porque não tinha muitas opções. E combina até com os nomes aqui da bolsa. Dourado, cor de ouro, estojozinho. Tu vai abrir, né? Abre. Vou ver, porque tem que nem enviar ainda, ó. Comprei o estojo. Aí, ó. Deixa eu ver. Tem papel pra ficar... Pra você colocar as canetinhas. E tu quer colocar logo as canetas? Quer não? Aí, comprei, ó. Dois lápis. Todos são iguais, só muda a cor, ó. O teu é mais verde. Que é do pré. Tu vai pro primeiro ano, né? É, não. Terceiro? Quarto ano também? Comprei lápis. Desse. Aí, comprei uma cola. Que vai pintar. Comprei todo na cor verde, ó. Uma lapiseira. Aí, é apontador. Mas a gente conhece como lapiseira. Um apontador. Uma caneta. Agora que eu percebi que no quarto ano usa caneta, né? Usa? Usa. Usa, não. É, não. Uma tesoura. Todos na mesma cor, na mesma tonalidade. E um borrão também verde. Que brilha no escuro, eu acho. E... Adivinha lá pra caderno. Senhora do Mini Crafts. Só foi o teu indivíduo que eu consegui achar, ó. Tem uma figurinha. Bem beauty, ó. Com as capas tudinho. E os cadernos também, ó. É bem beauty, é bem beauty. Do Mini Crafts. E é isso. Gostou? É pra ter gostado, quer dizer. Não gostar. Pronto. E esse foi o material escolar dos meninos. Gente, eu comprei o mais necessário. Até porque a escola dá o material também. E tipo, não tem aquele negócio de... Ai, marca texto. Ai, não sei o que. Caneta estabil. Caneta não sei o que. Porque não usa. Eu comprei pra Lohan e Vitor ano passado. Tá do mesmo jeito. Nunca foi nem aberto. Porque não usa na escola. Aí realmente foquei em comprar o necessário pra eles estudarem. Não é pra Ebas. Então bota tudo aqui dentro. Agora bota a bolsa nas costas. E agora eu vou mostrar o material de outro Catz e Swines. E esse foi o nosso vídeo. E... Tchau, Riz. Cadê o tchau? Tchau, gente. Que ela é envergonhada. Tchau, gente.